A grande espera. Eurípides Barçanulfo, psicografado por Corina Novellino. Capítulo 35 Acontecimentos Singulares Lisandro chegara inesperadamente na tarde seguinte, avolumando-se as alegrias nos espíritos dos companheiros que, ao cair da noite, acorreram do povoado para estreitá-lo no carinho da saudade. O ancião parecia rejuvenescido, ao contato de certezas novas, a iluminar-lhe as velhas esperanças. O encontro com o adolescente, de olhar luminoso e cabelos dourados, fora tocante. O ancião chegara sem aviso prévio, dando entrada no pátio coberto, com passos firmes e ligeiros. O jovem encontrava-se num ângulo do jardim, aparentemente absorvido na contemplação dos canteiros enflorescidos. Veio ao encontro de Lisandro, com os braços estendidos. Quando ambos se envolveram num amplexo demorado, não eram mais que dois focos brilhantes, que se fundiam misteriosamente. Duas estrelas cambiantes arrutilarem tonalidades diferentes na eclosão mágica do amor. Foi assim que os viram, os olhos deslumbrados de Marcos e Josafá, cujos passos paralisaram-se à entrada da área. No recuo de extraordinária emoção, o primeiro chegava do povoado e o segundo acorria do interior da residência, ambos acionados por superior impulso. Alguns segundos após, quando os braços se afrouxaram, o ancião deixara-se cair aos pés do adolescente, enquanto os outros davam livre curso às lágrimas. O espetáculo era quase terrível na singularidade grandiosa. Os dois companheiros fitavam, estáticos e envergonhados, os protagonistas daquela cena inesquecível. No rápido intermezo de alguns segundos, observaram, desta vez sem surpresa para Josafá, que as fulgurâncias diminuíam de intensidade, até que o jovem e o ancião assumissem o aspecto normal. Marcos e Josafá, cujos corações movimentavam-se em descompassado ritmo, sentiam-se como dois criminosos apanhados em flagrante, estampando-se-lhes o íntimo embaraço nas fisionomias expressivas. Sentimento de culpa que os situava, entre o temor e o êxtase, tomava-lhes as almas humildes. Enquanto os personagens daquele quadro soberbo se mantinham à pequena distância, sem vê-los, ambos reflexionavam sobre a ousadia que os levara a perturbar aquele momento divino. Por outro lado, não se sentiam credenciados a participar dos júbilos daqueles corações luminosos. Eis, porém, que a essa altura dos pensamentos de Marcos e Josafá, os olhares ternos das duas personagens luminosas envolveram os companheiros queridos, inundando-lhes os corações de indescritíveis claridades. O jovem romano tombara ao solo, enquanto o mensageiro dobrava os joelhos. O ancião correra para Marcos, impondo-lhe as mãos sobre a cabeça loura. Uma força misteriosa desprenderá-se-lhe dos dedos, proporcionando ao moço doce paz, semelhante ao néctar vivificante. Marcos erguera-se ao influxo daquela generosa força. Do outro lado, o jovem de cabelos de ouro amparava o corpo cambaleante de Josafá. Na atmosfera ondulava, suavíssima corrente, que a todos envolvia, deixando-lhes na epiderme impressão doce como o roçar das asas de um anjo invisível. A passos lentos, os quatro dirigiram-se para o interior da vivenda, onde se juntaram a Júlia. A matrona, solícita, dispusera tudo para que os hóspedes amados ficassem à vontade. Até os gestos da nobre senhora revelavam-lhe a espontaneidade jubilosa com que atendia aqueles gratíssimos deveres, Sem que houvesse recebido comunicação alguma a respeito da identidade do adolescente, Júlia detinha a íntima convicção de receber o grande Espírito, que a mensagem celeste insculpira nas páginas sagradas, desde os mais antigos ascendentes da abençoada terra de Davi. A grande estrela viria da casa do grande rei e escolheria o Hebron para sua definitiva morada? E por que o luminoso descendente, a tanto esperado, não haveria de escolher aquela região remansosa para instalar a sua missão de enviado divino no mundo? A verdade é que ela se sentira oprimida desde a morte de Félix. As tarefas de assistência aos enfermos, que tomavam grande parte das dependências da chácara e a presença carinhosa de Marcos, amorteceram-lhe um pouco as impressões penosas. Mas o adolescente é que lhe trouxera novo sentido ao coração dilacerado, no qual os júbilos tomaram o lugar das saudades amargurantes. Naquele instante, a generosa matrona julgou haver atingido o ponto mais alto das emoções ao divisar o vulto querido de Lisandro. Sentia-se frente à mais elevada manifestação da misericórdia divina. Deus viera-lhe ao encontro das necessidades mais pungentes desde alguns dias, enviando-lhe os bálsamos mais suavizantes que sua alma poderia almejar, e reunindo as criaturas mais amadas de seu coração sensível. Os pensamentos da matrona foram percebidos pelos hóspedes que se apressaram a tomar-lhe as mãos leves e brancas, nelas depositando humilde ósculo de gratidão. Dali por diante, uma sucessão de acontecimentos singulares deram a chácara das flores à plenitude das harmonias divinas, concedendo-lhe a ambiência celeste. Horas depois, Júlia encontrava-se entregue aos arranjos do aposento, mais alegre da propriedade para os hóspedes queridos, auxiliada por Mira e acompanhada da pequena Cornélia, que não se desgarrava da amada protetora. A velha servidora, havia meses, tivera as lembranças confortadoras acerca da presença da grande estrela na pacífica região do mar morto no que fora secundada pela matrona. Mira, minha boa amiga, tudo indica que nosso lar guarda o enviado da casa de Davi, expôs Júlia, como a recordar as antigas conversações sobre o assunto. Sim, também eu conservo essa convicção, embora o fato se nos pareça inadmissível, anuiu a servidora fiel, enquanto colocava sobre um dos leitos macios preciosa colcha, recamada de bordados custosos, que a ama fora buscar no armário das preciosidades guardadas para os grandes dias. Júlia mudara o rumo da conversação, acentuando, receio, boa mira, que Lisandro e o jovem não se agradem no relativo luxo deste quarto. Penso da mesma forma, senhora, as grandes almas não se comprasem com as coisas que lembram a vaidade humana. mudemos tudo, então, não é? Sim, dareis assim mais júbilos aos corações simples dos grandes espíritos, concordou Mira, visivelmente reconhecida a compreensão da nobre senhora. Em poucos minutos, o aposento reluzente de seda fosca tornara-se alvo e acolhedor. As colchas raras foram substituídas por lençóis de linho modesto. Agora sim, os hóspedes queridos sentir-se-iam como no próprio lar e haveriam de permanecer felizes nas horas abençoadas que passariam sob aquele teto galardoado pelas graças da presença de ambos. Mira, que ainda não se avistara com Lisandro, indagara da matrona sobre o ancião, no evidente interesse de conhecer todos os pormenores do encontro com o adolescente. Júlia desconhecia os fatos ocorridos na área da entrada, mas se sentia portadora de abençoado merecimento e se pôs às informações com a vivacidade de quem vira tudo, sem compreender os singulares processos intuitivos que se lhe afloravam do mundo íntimo. Saíram ambas ao encontro dos hóspedes no salão onde Júlia os havia deixado a conversar pouco antes. Todavia, não havia ninguém ali. As duas amigas retrocederam em silêncio. Os corações generosos da ama e da servidora compreenderam a ocorrência sem espanto nem mágoa. Preparavam-se para o ingresso nos caminhos luminosos da renúncia através da obediência humilde. amigas E as duas amigas